Fala moçada, aqui é Marcelo. Oi gente, eu sou a Raiane. Galera, passando aqui pra fazer um apelo pra todos vocês. Soubemos de uma família no Maranhão que tem uma garotinha chamada Maia que tem um problema de saúde desde o seu nascimento, né? Na verdade, um problema no crânio. E ela tem que realizar uma cirurgia. Essa cirurgia não é realizada no Brasil, ela tem que ir para os Estados Unidos pra realizá-la. E custará em média 350 mil reais. É uma grana, né gente? É uma situação muito delicada. A família já tá toda se mobilizando, tentando levantar algum valor. Já colocaram até a casa à venda. Mas eu acho que se a gente unir nossas forças, a gente consegue arrecadar esse valor e possibilitar essa cirurgia pra Maia ter uma vida mais tranquila, mais feliz, gente. É isso aí. Imagine se esse vídeo chega a 350 mil pessoas ou até mais. Se cada uma delas doarem um real, gente, já teríamos o valor pra cirurgia da Maia, né? Então a gente vai deixar aqui os dados bancários da mãe, do pai da Maia. Espero de coração que cada um de vocês possam ajudar com o que puder, tá ok? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe, contribui com essa causa. E se você não puder contribuir, passa esse vídeo adiante que você já vai estar ajudando também, tá certo? Um beijo. Beijo, gente. Fiquem com Deus.